Glória Maria Mata da Silva, mais conhecida como Glória Maria, foi uma jornalista, repórter e apresentadora de TV, considerada um dos maiores símbolos do jornalismo brasileiro. Ela foi a primeira repórter a realizar matérias ao vivo e a cores na televisão no Brasil. Glória Mata da Silva nasceu no dia 15 de agosto de 1949 e faleceu no dia 2 de fevereiro de 2023, no Rio de Janeiro, aos 73 anos. Glória exercia a sua profissão desde os anos 70. Ela faleceu por complicações de um câncer no cérebro. O velório e cremação foram restritos à família e amigos. Ela foi cremada no cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. Fica aqui a nossa homenagem à eterna e saudosa Glória Maria, uma jornalista, uma profissional, que fará muita falta. Uma mulher de estrutura profissional sensacional. Que ela esteja junto de Deus, de Jesus Cristo e junto de seus antepassados, na luz do Senhor. Seu legado jamais será esquecido e sua história marcou, a sua arte marcou glória. Descanse em paz, esteja na luz divina e obrigada pelo legado. Um beijo!